Será que hoje eu posso dizer que eu venci nessa série Ark Evolution? Não sei. Ou será que não? Será que eu já consegui todas as criaturas em que eu planejava domar e alcançar? Mas é claro que não. É, realmente. Tem muita coisa ainda pela frente, então bem-vindo a mais um episódio do Ark Evolution. E hoje nós vamos aqui começando mais um episódio do Ark Evolution. Já falando o que eu vou fazer nesse episódio, cara. Tem duas criaturas que eu quero pegar. Primeiro é o Ferox de Explosivo. Isso mesmo, Ferox, Explosivo... Ferox não, Ferox. Isso, Ferox é aquele que evolui. Explosivo, ele estava aqui nessa redondeza, se vocês não viram no episódio anterior. E hoje eu vou tentar pegá-lo. Já estou aqui com tudo preparado, estou com portões. Já tem uma proteção extra. Essas proteções tech aqui, essas garras tech. E eu acho que ele está aqui na frente, ó. Vamos tentar pegar esse Ferox. E até o final do vídeo eu vou pegar outra criatura maravilhosa. É o Managar Bioelétrico, cara, véi. Esse Managar Bioelétrico é sensacional, galera. Vocês vão ver, ó. Eu já vi... Peraí, fica aí, dragão. Pode ficar aí, dragão. Não vem, não, viu? Fica aí. Vou deixar o dragão mais distante para não correr o risco de... Do Ferox... Não, mas ele está muito distante. Aí já... Aí também já é demais, né, galera? Já é demais. Não pode chegar muito longe, não. E eu preciso de uma asa, cara. Então, na hora de eu conseguir uma asa já aqui para o... Para o Goku... Olha lá, ó. O Ferox está ali na frente. Ele é muito poderoso. Eu não posso subestimá-lo em momento algum, galera, ó. Nível 104... Ai! Que isso! O bicho está vindo aqui já! Nossa! Que susto, véi! Cara, acho que a minha cabeça doeu, véi. Que susto, véi! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nossa, calma. Ó, ele vai vir atrás, mas eu não posso chegar perto dele enquanto eu não montar a armadilha. Ele é muito forte. Vou com as minhas... Ah, já está vindo, véi. Eu estou com as minhas garra aqui para me proteger dos golpes. Ó, 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 ó os meteoros que ele está soltando, véi. Ele é muito poderoso, galera. Ele é muito poderoso. Acho que de todas as criaturas que eu tenho, ele vai ser um dos mais fortes. Olha lá, ó. Eu pouso aqui e ele já vem, cara. Olha, vem com um doido, ó. Pega! Uhul! Pega não, fio. Pega não. Olha, olha, olha aí! Nossa, quase que o fogo pegava em mim, véi. Eu vou tentar me afastar um pouco mais e tentar atraí-lo para cá, galera, ó. Só que ele, toda vez que eu paro aqui, véi, ele vem, ó. Isso. Vamos lá, hein? Que eu já vou com essas proteções aqui na mão, porque qualquer coisa eu me protejo, cara. Ah! Está vendo, está vendo, está vendo, está vendo! Ai, meu Deus do céu! Monta, monta, monta! Que susto, né? Esse bicho é muito rápido, cara! Meu Deus! Que que é isso? Olha lá, está bem longe. Vou montar a armadilha aqui, véi. Será que ele vai deixar eu montar essa armadilha, cara, ou não? Espera aí. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 As armas que eu tenho lá em cima Tá? E vou colocar Aqui dentro, galera, ó, vou colocar dentro Do inventário dele, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Não tem nada, vou pegar algumas armas E já vou colocar aqui, com certeza Lá em cima tem algumas armas, vamos lá pegar Isso Cara, transformando esse Fred Ele vai ficar muito poderoso Mas muito mesmo Cadê? Aqui deve ter, ó, vamos ver se tem Cadê? Aqui Tem, tem, tem um rifle aqui Tem uma snipe e umas balas E vou colocar essas balas Dentro do Ferox E aí quando ele se transformar Ele vai acabar fundindo Com essas coisas, vamos ver como vai ficar? Eita, berga, hein Vou colocar Vamos lá Colocar aqui dentro, tem dois níveis pra upar Vou upar logo aqui, boa Ele vai ficar muito poderoso, galera, vocês não tem noção Vamos lá, hein É três Espera, deixa eu encaixar a beladinha aqui Aqui, ó Isso É três É dois É um E... Nossa Transformou Olha pra isso, galera Véi, essa máquina é muito da hora Olha como ele ficou com algumas armas em cima dele Ficou muito poderoso Véi, que Ferox Incrível, velho Vamos ver como é que ele tá Olha pra isso, galera Vamos ver os poderes dele Pra ver se modificou Ou estão os mesmos Vamos ver Cara Muito show Esses poderes Cara, lá dentro da casa lá Ficam as musiquinhas Porque é o Indominus Rex Que fica tocando, galera Olha pra isso Olha lá, olha lá Os poderes que eu posso soltar Bala de canhão Véi, ó Posso explodir também assim, ó Cara, ficou Ó Vocês podem pensar que não Mas o poder dele ficou maior Do que era antes, galera Tá, eu quero encontrar uma criatura Aqui pra mostrar pra vocês Ele tá bem rápido também ainda Ele tá muito rápido, galera Então Tá muito bom Vamos ver se a gente acha Uma criatura pra matar aqui Mas nessa área aqui É difícil de achar, galera Mas vamos dar rodada aqui Pra ver se a gente acha Opa Mentira, galera Olha aqui Um Giganotossauro Boa Já vou jogar daqui, ó Já vou jogar daqui, galera Será que o Giga vai aguentar? O Giganotossauro É uma das criaturas Mais apelões que tem Ai, ai, ai Nossa Já me deu a hemorragia, galera Já me deu a hemorragia Mas ele também ficou muito ferido Volta, volta aí Segura aí, ó Giganotossauro Opa Não foi, não Pera aí, pera aí Tá atrapalhando meu golpe, cara Pera Vai, vai, vai Velho, tá me dando muita hemorragia, galera Vai, vai Toma aqui, ó Nossa, véi Eita Vai dar ruim, galera Será que vai dar ruim, véi? Será que vai dar ruim, galera? Ai Pegue Corre, corre, corre daí Isso Espera essa hemorragia parar Tem que me atacar de longe, ó Eita, Beg Matou? Não Boa Esses mísseis São muito poderosos E olha que o Giga É uma das criaturas mais fortes Do Ark Survival, cara Ó, ó Pera aí, pera aí Vou explodir aqueles mosasauros Será que vai daqui lá? Toma Toma Olha pra isso Nossa, véi Tá cheio de mosasauros aqui, galera Deixa eu dar uma olhadinha Vê se morreu Foi? Deixa eu ver Tem mais uns aqui, ó Nossa, véi Matando tudo Olha, o mosasauro não aguentou, galera Nossa, véi Eu tenho que até pegar o meu mosasauro tech Porque ele ficou lá no meio do mar, cara Eu tenho que pegar ele que tá upando lá E eu preciso buscá-lo Pra botar perto da base Porque o megalodonte tá Olha a velocidade desse bicho, véi Véi Não dá nem pra acompanhar, véi De tão rápido que é Ele empaca Não tem jeito, galera Olha pra isso Nossa, cara Olha o dragão ali, galera Tem dragão aqui Joguei a bomba aqui Mas travou, né, cara Fazer o quê? Opa Matou os strike Agora o dragão morreu? Ah, o dragão caiu Olha aqui, ó Haha Agora falta Nós pegarmos O Managar Bioelétrico Ele é bem sinistro Muito poderoso, galera Ele é tão poderoso Quanto o Indominus Rex Bioelétrico De três cabeças, tá? Então nós vamos conseguir Tentar pegar ele, cara Será que a gente vai conseguir? Vamos lá Mas vamos testar um pouquinho mais Esse fernicus aqui Olha pra isso Olha pra isso Velho, é muito rápido, véi Mas te encontra, né, cara? Vamos por aqui, ó Cara, eu acho que eu vou voltar logo Pra base Pra poder O que é aquilo? Tem um bicho aqui, galera Eita É um bicho papão Do que eu tenho Olha Parece que o meu Anquilosauro Não foi o único que evoluiu Vou explodir logo ele, cara Cadê ele? Nossa, velho Eu matei um bicho papão Com apenas um hit Cara, olha a força Desse ferox, galera Não, véi Isso é impossível Pera aí Agora, galera Vocês lembram que eu consegui Evoluir o Anquilosauro Com a radiação do Indominus? Naquela época eu não tinha Aquele aparelho pra evolução E agora está começando A aparecer criaturas Evoluídas Já que fora Vocês perceberam? Como é que essas criaturas Estão evoluindo Tão rapidamente, galera Hum... A vida Encontrou um meio Vocês estão percebendo isso? Meu Deus Acho melhor eu voltar pra base logo E fechar os portões Que eu tinha deixado aberto Antes que essas criaturas Consigam entrar Já vou ter que É... Aumentar a proteção da base Vou ter que aumentar a proteção Porque É... Eu tenho que deixar Algumas armadilhas aqui fora Algumas torretas Porque se alguma criatura Vier atacar A minha casa aqui É... As torretas protegem Porque Velona Sal E essas criaturas Não conseguem defender Dessas criaturas gigantes E místicas Eu terei que procurar Um Velona Sal Bioelétrico Ou algo do tipo Pra poder dar um impacto Tão grande Quanto essas outras criaturas E você quer ver Eu indo atrás Do Managar Bioelétrico Que é aquele cão da lua Bioelétrico Ele é muito incrível Se você quer ver Já deixa o like aqui Espere o episódio 15 Que vai sair Amanhã Cara Já são 15 episódios Se você gostou dessa série E quer saber O que vem acontecendo Desde o começo Tá incrível O link tá na descrição E também fixado Nos comentários Então Falou Até as próximas E... Fui Dá um tchauzinho aí Cara Deixa eu ver E assinar aqui ó Dá um tchauzinho Fui Tchau 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 Tchau